Música 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 Era a sereia, mandou o seriado Ele me vira pra família toda e fala Eu vou morrer exatamente desse jeito Pra mim foi uma premonição aquilo Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver A maior alegria pra mim é ver o quanto essa música Realmente vai ser pra sempre Eu achava que a polícia descobriu Um homicídio no meio de 5 mil pessoas Filmado de vários ângulos Dez anos, se nós não fizermos nada agora Não vai fazer mais nunca mais A facção teria cobrado Por causa de talaricagem Esses são fatos longos Que podem gerar reabertura do inquérito Música Música Música